A galera que acompanha a gente aí no YouTube, que acompanha o canal, estamos aqui hoje com mais um serviço realizado. Dessa vez, um Corsinho Indy com bancos do Versa. Esses bancos foram fornecidos pelo cliente e a gente fez a mão de obra de adaptação aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. São bancos em couro. Esses bancos tem regulagem de altura. Esse aqui lá é normal, esse aqui tem regulagem de altura. Ele levanta só o acento, tá vendo? Tem a regulagem do encosto, ele reclina pra ter um acesso atrás. Mostra a parte de trás lá. Nesse caso aqui ele forneceu as bananinhas, a gente fez a modificação pra ele. Deu pra fazer nesse caso. Tá vendo? Ficou bem legal, deu o complemento certinho do carro, o assento, os cintos. O banco, ele reclina independente das bananinhas, tá? Aqui ó, ele volta aqui, tem a regulagem do encosto. Posso sentar aqui pra vocês verem. Bom, enquanto uma altura bem legal, a movimentação dele, tranquilo. Aqui a regulagem de altura, ó. Baixa. O encosto. E ó. O cinto. Normal. Na branca certinho. Beleza. Vou mostrar o outro lado pra vocês. Vou dar a volta aqui, né? Aqui, pessoal, ó. É. Os bancos estão reclinando, normal. Nas travas, tá? Reclina normal. As bananinhas ficam presas aqui. Tudo preso no sistema original do carro. Aqui, ó. Na lateral. Esse daqui, ó. Também reclina pra ter um acesso à parte de trás, tá? A movimentação dele é tranquilo aqui. Cintas funcionando. Tudo certinho. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho que fazer uma modificação nas laterais. Aí o cliente fez essa modificação. Porque esses bancos, por causa desse plástico lateral, no caso do Corsa, chegam a encostar. Tem bancos que não precisa. E tem bancos que precisam. Esse caso precisou. E é isso aí, pessoal. Quem é planos de serviço igual a esse, entra em contato com a gente pelo WhatsApp. 976538078. A gente responde segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Beleza? A gente tá lá vindo ao presidente, eu tinha o número 584 no Jaguaré. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Dá aquele joinha pra gente lá que fortalece o canal. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.